Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Samsung e Porto Seguro, lançam tech fácil plano de assinatura para você ter um smartphone novo, todo ano Samsung e Porto Seguro juntas, exatamente isso será que seria mais ou menos esses programas que estão lançando agora? Como por exemplo, iPhone para sempre, Samsung agora para sempre também é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Oi Leandro, estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram e olha aqui ó, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira Muito obrigada querido, beijo! Gente, está virando moda essa nova fase entre as empresas e bancos na qual vai manter aí um celular smartphone né, para você aí no caso, para sempre e se você não quiser ter o celular para sempre você tem a opção de cancelar, devolver, pagar a diferença mas será que tem vantagem no Samsung para sempre? como fizemos com o iPhone para sempre vídeo 1, vídeo 2, agora chegou a vez do Samsung Galaxy S21 a novidade do momento junto com a Samsung mais a Porto Seguro vamos dar uma olhadinha nessa nota e entender realmente se vale a pena? planos para os novos Galaxy S21 5G, Galaxy S21 mais 5G e Galaxy S21 Ultra 5G já incluem seguro completo com mensalidade a partir de 209 reais vamos ver realmente se é uma coisa boa ou é uma pegadinha no final da matéria a Samsung e a Porto Seguro se uniram para lançar uma novidade no mercado até que fácil um plano de assinatura mensal para que o consumidor possa ter um smartphone novo a cada ano a parceria une o propósito da Samsung de trazer inovação a cada lançamento e o da Porto Seguro em oferecer soluções fáceis acessíveis a seus clientes até que fácil já inicia com condições especiais para a nova linha Galaxy S21 que inclui os modelos Galaxy S21 5G, Galaxy S21 Ultra 5G são diversas possibilidades de assinatura variando de R$ 179 a R$ 409 mensais a assinatura é válida por um ano e os pagamentos que são cobrados mensalmente para não interferir no limite do cartão inclui um custo de aluguel de um smartphone novo e seguro completo aproveitando a oferta de pré-venda do Galaxy S21 o cliente pode ganhar um voucher de dois mil reais e ainda se pagar com o cartão de crédito Porto Seguro ganha R$ 210 de cashback então vamos somando aqui esses benefícios comprando então e pagando cartão da Porto Seguro o cliente ganha R$ 2 mil na pré-venda com a Samsung junto a Porto e mais R$ 210 de cashback pagando com cartão da Porto Seguro ao fim dos 12 meses o consumidor pode renovar a assinatura e receber o próximo lançamento da Samsung para isso é preciso apenas devolver o smartphone usado e escolher um novo modelo caso decida não renovar basta devolver o smartphone sem nenhum custo adicional o consumidor pode também ao final do período optar por adquirir o smartphone pagando aproximadamente 40% do valor do produto vamos entender aqui então nesta fase certo se você escolher um pagamento de uma parcela de R$ 179 mensais que foi o primeiro smartphone S21 que você escolheu né você vai então pagar todo mês esse valor de R$ 179 não será descontado o cartão o valor total será pago mensalmente na fatura do seu cartão ou seja você adquire o celular vai ter um smartphone novo e mensalmente vai descontando esse valor da sua parcela completou 12 meses você não tem interesse em ter o celular ou manter o celular pois isso se torna um aluguel correto você então devolve o aparelho então você vai devolver o aparelho e não tem custo nenhum para você a mais no entanto se você falar não não eu quero ficar com esse aparelho é meu eu gostei quero continuar vai pagar mais ou menos 40% do valor da diferença que ainda falta tá 40% mais ou menos da diferença que falta vamos continuar vendo se realmente vale a pena ou não a assinatura de um plano garante ainda o smartphone reserva para casos de urgência e acessos mais práticos e rápido assistência técnica a porto seguro oferece proteção contra roubo danos físicos danos elétricos e danos causados por líquidos os planos da tec fácil proporcionam uma nova forma de ter sempre os últimos lançamentos da Samsung com maior conveniência a um custo extremamente acessível para os clientes que estão sempre em busca do que há de mais avançado no mercado de smartphones é um orgulho para Samsung iniciar essa parceria no momento em que os novos Galaxy S21 chegam ao mercado destaca Eduardo Santos os planos disponíveis da linha S21 na tec fácil são então Galaxy S21 5G mensalidade 209 reais Galaxy S21 5G 128 giga mensalidade de 259 reais Galaxy S21 256 giga mensalidade 279 reais e Galaxy S21 Ultra 256 giga mensalidade de 369 reais os clientes da tec fácil poderão cancelar assinatura a qualquer momento mediante pagamento de 30% da soma das parcelas restantes para saber mais sobre o tec fácil acesse tem um link para vocês vamos verificar essa simulação junto a porto seguro uma simulação Galaxy S21 5G sairia por 2.508 em 12 parcelas de 209 reais certo conforme acabei de falar para vocês segundo a porto seguro se o cliente optar por ficar com o aparelho ao fim do contrato pagará mais 2.199,60 o total ficaria 4.667 um Galaxy S21 novo 5G custaria 5.399 no site da Samsung ou seja uma economia de 691,40 no entanto lembrando que se você pagar cartão a porto tem mais o cashback então aumentaria mais ainda essa economia tá certo agora muito detalhe com os serviços de seguro pois você tem que pagar a coparticipação dá uma olhadinha é preciso ter uma atenção em alguns detalhes em caso de acionamento seguro o usuário terá que pagar um valor de coparticipação que é de 15% do custo do reparo em caso de danos elétricos 20% no caso de danos físicos ambos com um valor mínimo de 150 reais 25% no caso de danos por água e 30% no valor do aparelho em caso de furto o seguro só pode ser acionado uma vez a cada 12 meses e é limitado ao valor do aparelho tá interessante vocês ficarem atentos a isso também olha gente eu vou me limitar a essas informações se realmente a conta aqui passada pela porto for essa né uma vez que o pré-lançamento é esse valor mesmo tá na data de hoje tal só que daqui 12 meses você sabe muito bem que o valor do aparelho tende a diminuir né e não aumentar então a situação é essa é a gente compra um produto quando vai passando os meses e tal vai chegar um novo modelo esse que nós temos já caiu preço tá então na data de hoje realmente vale a pena só que daqui 12 meses 13 14 15 meses talvez não seria o mesmo valor né de momento então essa conta de custo é para agora tá no entanto daqui sete meses oito meses nove meses se o aparelho não tiver esse valor mais logicamente que a conta não é essa mais tá então é interessante ficar atento a isso como que eu vejo esse modelo eu vejo assim uma pessoa que não tem condição desembolsar cinco mil reais seis mil reais para um aparelho de celular como um samsung s21 acaba que sendo um aluguel do aparelho ou seja se alugou um aparelho por 209 reais mensais chegou quando é 12 meses você cumpriu os 12 meses do contrato você quer ficar com o aparelho você fica pagar essa diferença e o aparelho é seu e caso não queira você devolve o aparelho tá mas se você quiser trocar por um outro modelo mais novo também terá uma nova oferta para você aí continuar com o novo modelo e devolvendo esse aparelho s21 tá certo é como se fosse samsung pra sempre ou seja sempre você terá um aparelho samsung se você é adepto e você ama muito essa marca na qual chama-se samsung eu literalmente adoro a samsung né eu uso samsung pra todo lado pra mim tudo aqui em casa é samsung né então eu sou fã da samsung literalmente né mas vamos que vamos tá certo tá aí para vocês a novidade porto seguro e também samsung aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos abraço então abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal aos membros iniciante pleno amo alta renda sou o bloco de luxo aqui no canal cartões de crédito de crédito alta renda até o próximo vídeo fiquem com deus